Agora vamos falar com o Laudeci, o nosso top 2. O Laudeci arrebentou esse mês, hein, Laudeci? Quero arrebentar mais ainda. O senhor começou recentemente no marketing digital ou o senhor já tinha uma experiência antes? Não, marketing digital sempre foi o meu sonho, mas infelizmente não pude entrar no marketing digital antes, né, porque a gente tendo... Vou contar um pouquinho, né, a história minha não tem problema, né? Não, tem não. Não, né, então eu comecei a trabalhar com 18 anos, né, eu sou uma pessoa que eu sou deficiante, né, eu tenho problema de deficiência física, mas nunca isso me impediu de trabalhar, entende? Então, graças a Deus, a fortaleza às vezes vem desse tipo de casualidade na vida da gente, mas nunca me atrapalhou o meu foco, né, sempre tive foco e determinação. E muitos anos, 15 anos atrás, eu conheci o Alex Wagner, né, ele mandava pra mim vários panfletos e eu dava, tinha vontade de entrar, mas não tinha disponibilidade de tempo, né? Fiquei com duas crianças pra me cuidar, porque a mãe deles abandonou e eu tive que cuidar, então eu tinha que ter o meu trabalho, tinha que ter o meu salário, né, fixo, porque aí ia sustentar duas crianças. Eu não podia dar disponibilidade de tempo, se eu tinha que chegar em casa e fazer comida e um monte de coisa que a mulher fazia e sobrou pra mim, né, e pra minha mãe. Aí, quando eu me aposentei, aí sim, aí a coisa, eu falei, agora eu vou pro marketing, porque é o sonho meu, né, eu falei, esse é o meu sonho, e comecei há sete meses, comprei o curso, né. Do Alex Vargas? Não, já foi diferente, já fui pro outro lado que eu achei que era mais interessante, que foi o do Leonardo, o Ramonela. Ah, sim. Isso, grande curso, ele também é muito top, tem o Ian Marks, que dava live pra nós, mas aí o que eu me apaixonei mais mesmo, uma vez, foi os seus produtos, né, porque eu não tinha conseguido vender, eu vendia a vez um ou dois, né, marketing, renda extra, né, mas era pouca coisa. Até que eu entrei no seu grupo e você tava oferecendo aí o remarketing de boleto, lembra? Sim. Você mandava, você referencia a lista pra quem queria fazer remarketing de boleto, e tal, aí, você me passou alguns, eu comecei aí a fazer, aí eu tive alguns, né, consegui alguma rendinha aí, e depois aí comecei a acompanhar, né, aí eu assinei o Alfa, né, comecei aí a aprender mais coisas com você, e tráfego pago, direto, aí algumas coisas que eu via no YouTube, né, de muitas outras pessoas aí também, né, que a gente tem muito conteúdo na internet, né, e a gente vai assimilando, vai aprendendo, e eu sou de venda, assim, eu trabalhei no Sesc durante 12 anos com venda de turismo, durante 5 anos eu trabalhei no turismo, até hoje eu trabalho com turismo, né, é só uma palavra agora devido à pandemia aí, aí isso deu, dá, como se diz, uma disponibilidade, assim, um aprendizado pra gente, trabalhar diretamente com o público, né, em vender, e dentro do Paraná, as 33 unidades do Sesc, a nossa unidade onde eu trabalhei no turismo, que eu era o coordenador, nós, durante os últimos 3 anos, a gente foi o que mais vendeu o turismo, das unidades do Paraná, fora da capital, né, então isso me dá uma força pra gente e um conhecimento, né. Ou seja, isso ajudou o senhor a aprender a conversar, quer dizer, ajudou o senhor ainda mais na habilidade de conversar com o público, certo? Exatamente, é, exatamente, você não é só você, é, oferecer o seu produto, mas você conquistar ele pra gente comprar. Seu Laudeci, é, o seu resultado, o seu resultado foi todo com, no WhatsApp, é isso mesmo? Tudo no WhatsApp. Caramba. Tudo no método do gravato. É. Pessoal, o Laudeci, ele foi o top 2, quanto que o senhor ganhou, seu Laudeci? Esse mês, de junho? Eu gastei em torno de mais ou menos de 1.850 e tive um retorno de 5.800, acho que deu uns 4.000 aí. Caramba, caramba, só com WhatsApp o seu Laudeci? Só com, só com WhatsApp? Caramba. Atendendo 70, 80 pessoas por dia. Pessoal, o seu Laudeci, ele foi o top 2 desse mês de junho, usando o método de conversão do Carvalho de WhatsApp, só o WhatsApp, ele investiu 1.800 e pouquinho, voltou 5.000 e... 5.832. 5.832, né? Tem boleto ainda, né, pá? Tem uns boletinhos ainda de segunda-feira, né? Pessoal, 1.800, 5.800, caramba, que salário você faz isso trabalhando em casa e só respondendo WhatsApp? Eu acho que não existe hoje emprego desse jeito, não. Caramba, seu Laudeci. É grande, é grande, o Bruno, é muito, eu gosto, pra mim é uma satisfação, sabe, se conversar com as pessoas, se conhecer as pessoas. Seu Laudeci tem um problema, é um problema, problema assim, muitos encaram um problema conversando no WhatsApp porque não conseguem converter, esse é o problema número 1. O senhor foi o top 2, ganhou aí quase 5.000 reais aí, vendendo de lucro líquido, né? Ganhou 5.800 aí de lucro bruto, só falando pelo WhatsApp. Mas o pessoal chega em mim, chega também no Sidney, com dificuldade pra conversar com o pessoal no WhatsApp. Qual que é o segredo pra vender pelo WhatsApp, seu Laudeci? O segredo é você conquistar a pessoa através, né, primeiramente, de você, formalmente, você falar, por áudio, né, não escrever. Eu tenho notado aí nos grupos que o pessoal às vezes tem aquele, o WhatsApp buzine, né, que deixa a mensagem automática, né, a resposta automática. Isso daí o cliente olha, viu, pra mim não faço isso, eu, o cliente chamou, eu já respondo de imediato, né, cordialmente, né, da forma como você explicou nas suas lives, né, a pessoa pede daí o curso. Eu fiz duas, duas vezes, eu tentei as duas maneiras, primeiro o curso, né, ou primeiramente eu falar, entende? Ou eu mandava o curso primeiro, ou eu falava primeiro. Aí eu fiz as duas maneiras, o que que você acha que foi mais convertido? Foi eu, o curso primeiro. O curso primeiro? Sabe por quê? É, vou te explicar por quê. Porque você falando, eu falo por áudio, a pessoa fica, ela pensa que você tá ali, ela cansa de, às vezes, você ficar, você não vai falar só um pouquinho, você vai falar pelo menos ali uns três minutos, explicar do curso. E a pessoa que tá do outro lado, às vezes imagina que você tá, tá ali, né, falando um monte de coisa, ou, sei lá, foi assim, um tipo assim de coisa que às vezes a pessoa imagina assim, o cara tá falando aqui, eu tô aqui esperando, eu tenho alguma outra coisa pra fazer, por que que será que ele não manda o curso pra mim? Eu penso dessa maneira, sabe? Entendi, que interessante. É, aí eu fiz, quando eu mando o curso, a pessoa vai ver o curso, clicando no link, aí sim eu vou dar as outras, o remarketing do curso, em seguida com o áudio. Entendi. Entende? E aí, quando a pessoa abre o áudio, ela já vai ter ali, né, toda a explicação de que o curso é vitalício, que o curso é a taxa de, somente a taxa de inscrição, não paga mensalidade, ela vai ter já o restante daquilo. Entende? Caramba! Eu fiz dessas duas, mas o que mais converteu foi dessa forma, então hoje eu faço só dessa forma, eu mando o link do curso, ou até o dois cursos, né, que a pessoa pede dois cursos ou três, tem pessoas que querem tudo, me mandam todos pra mim ver, sem problema, eu mando, e aí eu já explico pro áudio, né, enquanto ela tá vendo, eu tô falando pelo áudio, e depois ela vai ver o áudio. E se eu falar, porque eu já tive, é, é bem interessante, beleza, né? Muito legal, hein? É, quem tá do outro lado, Bruno, às vezes pensa que você tá ali, né, tá enrolando, né? Ela tá esperando, né, você mandar o link lá. Exatamente. O pessoal quer que você seja direto, né? Isso. E a coedialidade, você tem que ser coedial com a pessoa, né, você tem que passar a credibilidade pra ela, né? Esse tipo de coisa que dá, no geral, num pouco espaço de tempo, porque muito demorado também, a pessoa fica exaustiva, né? Exatamente. Nunca forçar a pessoa a comprar, né? Não, você vai definir, você vê a hora aí que você tiver o tempo, você, né, analisa com cuidado, vê o que é melhor pra você, qual que é. Essa conversa de vendedor, né? E aí, depois, o senhor depois entra em contato de novo, tipo, pra saber se a pessoa comprou, tipo, um dia depois ou mais tarde? Geralmente, o que eu peço pra pessoa, assim que ela gerar o boleto, é me avisar pra me mandar daí o número do suporte, né, para entrar em contato, né, com o suporte que ela vai ter aí durante o curso, né? Isso é muito importante também, que dá a credibilidade, que a pessoa, quando recebe o número do suporte, ela fala, pô, aqui sim, eu tô vendo que é o suporte do jovem empreendedor, aqui é a credibilidade, porque eu já encontrei pessoas que já me pediram documentação, entende? Para provar que aquilo é, né, que é um curso real, que ela pode pagar sem medo. Então, quando eu, no final da conversa, eu peço, assim que você gerar o boleto, se você tiver interesse, é você, só me fala que gerou o boleto, pra me mandar o suporte nosso, pra que você tenha dúvida durante o curso, você vai ter já o suporte também pra pedir o certificado, daqui 7 ou 10 dias você pede o certificado. Aí já dá um engajamento de, né, uma credibilidade maior daí nesse. E eu posto muito figuras no status, que é chamativo também, né, as figuras dos cursos, né, isso daí dá uma, eu posto ali todo dia, né, coloco lá, sempre tô mudando nas figuras, de sabonete, de operador de caixa, né, de informática, que aquilo a pessoa vê, né, ela também vê que é uma coisa real, tá uma coisa aqui. Excelente. É, assim, tá dando resultado, eu, graças a Deus, tô muito satisfeito de estar no grupo aí, e uma outra coisa que a gente, depois acaba as pessoas, né, também procurando, né, o curso pra querer trabalhar, também ganhar um dinheiro extra, né, aí você também aproveita e fala, ó, tudo bem, você vai ganhar, só que aí você também tem que aprender o método, né, que é o do Bruno, você já pode até, antes de comprar o meu remunerado, que eu vendo também o remunerado, você pode comprar, e depois já vai também, né, afirir aos produtos do Bruno Carvalho, eu passo a sua lista de produtos pra pessoa se afirirar, e já passo também o link lá do seu curso, pra pessoa já aprender e já também entrar, né, no clima de ganhar, né. Legal, seu Lodici. Legal. Eu sempre falo, tá, não vai ganhar, não vai chegar e você tem que ter, né, a esperteza de um vendedor, né. É verdade. Seu Lodici, é isso aí, seu Lodici, muito, muito obrigado pelo seu depoimento, muito obrigado aí pro senhor compartilhar a sua experiência, e o senhor, seu Lodici, o senhor foi o top 2, o senhor vai ganhar, o senhor já faz parte do nosso grupo, o senhor vai ganhar também uma conta de anúncios com um crédito de R$750,00 pro senhor gastar em Face Ads, o senhor gastar a vontade pra anunciar os nossos cursos. R$750,00 tá, já ajuda um pouquinho, já ajuda pra anunciar? R$750,00 ele faz três minutos com isso. É isso aí, é uma mãozinha aí pra ajudar, viu?